Música Dragões da Bahia Categoria Banda Marcial Município Salvador Fundada em 21 de Camereiro De 1991 Presidente Edmilson Castro de Oliveira Regentes Edmilson Oliveira e Rogério Pereira Dirigentes Cosme Henrique e Sandra Barreto Coreógrafos Adeilson Souza Misael Simões Mores Vinícius Fernandes Inácia Alves Baliza Feminino Renata Barreto Baliza Masculino Balizador Felipe Oliver Agradecimentos Nossos agradecimentos a Deus Que sempre nos protege E orienta nossos passos Aos organizadores do evento E a cidade de Camasari Por sermos sempre tão bem recebidos Histórico Dragões da Bahia É uma banda guerreira Que luta contra todo tipo de adversidade Desde a sua criação em 91 Sem jamais perder a garra E a vontade de levar A cada dia A sua qualidade técnica e visual Dentro de todos os títulos estaduais E algumas excelentes colocações E competições Interestaduais A Dragões Sempre serão orgulho Para a sua comunidade Banda Marcial Dragões Dois Marais Feliz Marais Dois Marais Dois Marais Dois Marais Se inscreva. 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 E... 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 Amém. 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 Amém.